Escravos de Faraós, a Rede Globo de Televisão Continua com seus planos de ajudar e defender As autoridades brasileiras que decidem quem são assassinadas E quem não são assassinadas, ou seja, aqueles que são exterminados Mesmo trabalhando, pagando impostos, tendo título de eleito Dispensa do serviço militar obrigatório e todos os documentos em dia Apenas por acreditar em Deus e ser santo E de la voz de Jesus e Maria Apenas por acreditar em Deus e ser santo